O Heraldo é um centroavante conhecido no Sudeste, ele já jogou em alguns times do Rio de Janeiro, Minas. O último clube dele foi o Grêmio Prudente na Série B, ele fez vários gols na Série B, ele fez também esse ano no Uberlândia, no Campeonato Mineiro, ele em cinco jogos fez cinco gols e acabou sendo transferido para o Grêmio Prudente devido a essa performance dele. Além do Heraldo, a gente contratou um goleiro, o Igor Lemos, um goleiro que esse ano disputou o Gaúcho no Canoas e é uma indicação do nosso preparador de goleiro, o goleiro Laênio também, que estava no Luverdense, vem para compor, um goleiro que a gente conhece e a gente vai estar trazendo ele agora para reforçar o time. Um zagueiro chamado Fernando Lombardi, o Fernando Lombardi é um zagueiro que o Ari formou ele na base do Paraná Clube, já jogou várias Série B, já estava agora no Volta Redonda, jogou o Campeonato Carioca todo no Volta Redonda e a Série D. No meio ali o Daniel, que estava no Independente, jogamos contra agora na quarta de final da Série D, no nosso acesso, a gente conhece o jogador, jogador novo, muito bom, o melhor meia do Campeonato Maranhense esse ano e na Série D nos deu muito trabalho. O Edmar, que o Luiz Ismael já tinha falado que a gente estava em negociação, nós fechamos com ele, vocês conhecem bem o meia... O garoto que foi revelado no operário. Isso, o meia é muito ofensivo, o dribelador vai para cima. O Pereira, um outro meia que a gente trouxe do Vila Nova, já esteve no Cuiabá em 2010, na campanha da Copa Mato Grosso, voltou, disputou a Série C pelo Fortaleza. O Vegno, do Independente, que a torcida conhece, jogamos contra também na Série D, e o Heraldo. O Heraldo, acho que de todos esses jogadores aí, o que a gente deposita mais esperança é um centroavante e tem um retrospecto muito bom de gols. Apresentação, segunda-feira? Segunda-feira, os treinos já começam, partidas 9 horas aqui na sede. Mistoso já confirmado nessa pré-temporada? Oliveira, nós vamos discutir isso aí, porque o nosso objetivo principal é a Série C. Então nós vamos ver se nós vamos investir esse dinheiro para estar indo para Minas agora em janeiro ou se a gente vai deixar para fazer em maio.